Salve, salve! Boa tarde! Está no ar o Bairrista Futebol Clube, aqui na RDC TV, canais 24, 524 da Claro Net, Net Claro, e também nas plataformas digitais da RDC e também do grupo O Bairrista, não é mesmo, Eduardo Santos? Muito boa tarde! Muito boa tarde, muito bom ver o senhor novamente, Twitter, Facebook e Youtube do Bairrista, Twitter, Facebook e Youtube da RDC TV. Hoje a gente vai falar basicamente, porque ontem, por óbvio, era segunda-feira de carnaval, começando uma semana que na verdade é meia-semana, porque segue o carnaval, né? Você que está meio perdido aí, não sabe o que está acontecendo, é carnaval, terça-feira, está acordando agora, hoje dia 25 de fevereiro, terça-feira de carnaval, amanhã tem decisão no Beira-Rio, o Inter recebendo o Tolima, então hoje a gente vai aí falar muito do Colorado, porque o Inter treina a tarde e aí o Cudê vai encaminhar esse time do Inter, tem a questão do Moisés, outras questões que a gente vai falar mais também. Boa tarde, Júnior Maicard. Boa tarde, Rafael Serra, como é que vai o senhor? Tudo bem, melhor agora com os amigos. Tudo tranquilo, acabou o carnaval. Essa é a tua roupa de carnaval? Essa é a minha roupa de carnaval, para visitar a senhora aquela. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque está... A gente quer o São João. Você é o correndo de casa, né? Acho que ele confundiu as festas, é. Isso é a roupa de São João, meu amigo. É? É. O pessoal do restaurante ligou e pediu a toalha de volta. Está bem? O restaurante italiano. A senhora que ela está lá, está bem? Está tranquilo. Calma. Jogando Maicard. Sim, senhor. Colorado na Libertadores. Pois é, Rafael Serra. Amanhã, né? Tudo se decide. Estava de olho aí, ouvido ligado nas rádios hoje pela manhã. Acho que o Tolima veio mesmo, né? O Inter com algumas... Com as dúvidas de sempre. Alguém no lugar do Lindoso, enfim. Vai jogar o Bruno Fux, vai jogar o Moledo. Poucas dúvidas, na verdade, de ambos os times para o jogo de amanhã. E a expectativa, cara, que eu tenho para esse jogo é desse comecinho de partida, assim. De como o Inter vai administrar esse resultado. É o mesmo placar que veio do Chile, né? E é um placar perigoso. Eu sempre considero perigoso quando tu empata sem gols fora de casa. Claro que é melhor do que perder, né? Óbvio, não vou falar uma besteira dessa. Mas é complicado, porque o Tolima é um time de sangue doce. É um time que, para ele, tanto faz, entendeu? A maneira como ele vai jogar é a mesma como ele jogou em casa. Acho até que o Tolima joga melhor fora do que em casa. Porque quando joga na Colômbia, quando tem o mando de campo, tem que propor o jogo. Isso tem uma coisa que a gente viu que o Tolima não sabe fazer, é ficar com a bola, né? O Tolima, ele joga rápido, distribui o jogo, correria. A responsabilidade toda do jogo de amanhã é do Inter, né? É, a responsabilidade é do Inter, mas... Até porque joga em casa. Joga em casa, tem a pressão da torcida. O Tolima fez uma epopeia de 24 horas para chegar em Porto Alegre. Não teve voo fretado, foi voo comercial. Chegou ontem à noite, acho que chegou na madrugada de ontem. Então, toda a responsabilidade de ganhar amanhã, de desclassificar, é do Internacional. E isso me preocupa. Porque o Inter já começa o jogo pressionado, não pode sofrer gol. E 0x0 é um ótimo resultado para o Tolima, porque ele garante os pênaltis. E aí, pênalti é aquele Deus nos acuda. Então, eu estou extremamente preocupado com o jogo de amanhã. O Tolima joga por qualquer empate, né, Serra? Sim. Qualquer empate serve para o Tolima. 0x0 vai a pênaltis, qualquer empate com gols, o Tolima está classificado. Então, é perigoso. É realmente perigoso. A mesma opinião que eu tinha do jogo contra o Laú, sigo com essa opinião contra o Tolima. O Inter é mais time. O Inter tem tudo para se classificar. A tendência é que se classifique. Eu acho o Tolima um pouco melhor que a Laú. A Universidade de Chile era um time que saía rápido, mas era um time muito fraco, muito desorganizado, digamos assim, no seu contra-ataque. E o Tolima é bem definido, né? Ele procura sempre as pontas com esses jogadores rompedores, né? Que são o... Perdão. O Stupinha pela esquerda e o Albornoz pela direita. Tem um camisa 10 muito bom. Camisa 10 na posição, né? Que é camisa 8, que é o Campas. O centroavante é muito fraco. Eu acho que é por aí. O Inter tem que tomar muito cuidado nas laterais. O Tolima joga pelos flancos, realmente. A gente viu muita jogada acontecendo lá na Colômbia, nas costas do Rodinei, porque o Rodinei é um cara que se toca, ele vai para o ataque mesmo. Não tem conversa. Ele jogou assim no Flamengo. E todas as vezes que jogou esse ano pelo Inter, jogou assim também. E até pelo esquema do Inter, né? O esquema do Inter com esses três zagueiros, enfim, da liberdade total para os laterais. Então, é um jogo que o Inter tem que tomar cuidado, claro, para não ter nenhuma surpresa. Mas acredito que o Inter classifique, sim. Porque é mais time, vai jogar em casa, vai ter o estádio lotado. Enfim, é um jogo onde... Claro, o Inter não resolveu todos os seus problemas, todos os seus defeitos. Ainda tem essa questão do Lindoso. Ainda tem a questão do Guerreiro, que está pouco acionado, enfim. Mas acredito que o Inter classifique, sim. Amanhã é um bom dia para o Guerreiro voltar, né? Voltar para a temporada 2020 até agora. Não, voltar não, né? Começar 2020 até ele ficou ano passado. Voltar, voltar do Peru e fazer um desempenho legal. Porque é o jogo que a gente vai precisar de um centro-avante decisivo como o Guerreiro. Eu estou muito curioso para ver como vai ser a utilização do Alessandro. Se o Alessandro vai entrar no jogo propondo o jogo do Inter. Eu estou curioso pelo jogo de amanhã, Rafael Serra. Porque é um jogo que define praticamente o primeiro semestre do Inter. Se o Inter tiver uma classificação na Libertadores, já são seis jogos na fase de grupo. Já motiva a torcida novamente para acompanhar. Tem um Grenal na primeira fase da Libertadores. Escapa de uma corneta. Escapa o que a gente sabe que é importante. Vai mais leve para o segundo turno do Gauchão. Porque tu tem aí... Bom, a gente está no segundo turno do Gauchão, mas a gente tem Libertadores também. Agora, se não classificar, meu amigo. Quinta não estou aqui. Beto Funk é o nosso outro participante do programa. Ele que tem todas as informações do Colorado. O que está pensando o CUDE, Beto? Porque tem esse treino hoje à tarde. Vai ser um treino fechado. Mais um do CUDE. O que ele pode mudar? Quais são as alternativas? O Moisés pode ficar fora do jogo? Muito boa tarde, Rafael Serra. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Edenilson deu uma entrevista ontem. Ontem pela manhã. Em que ele disse que ainda é um mistério o time que o CUDE vai botar em campo. Mas que a mecânica vai ser a mesma. Independente de se o Moisés jogar, se o Ender jogar. Independente de como o D'Alessandro entrar em campo. O Inter deve seguir aquilo que tem feito em todas as partidas do ano. O Tolima, ao que tudo indica também, como o Maiká já disse, também volta do mesmo jeito. E eu ainda complemento aquilo que o Maiká disse. Que o Tolima joga melhor fora de casa. O Inter joga muito melhor em casa. Ainda mais porque o Inter é um time que, ao contrário do Tolima, propõe jogo. É um time que tem posse. E é um time que sabe o que fazer com a bola muitas vezes. Não soube o que fazer na Colômbia. O Inter não sabia o que fazer com a posse. Teve mais de 60% e não conseguiu ter cinco finalizações a gol. Foi o que o CUDE reclamou. Reclamou de profundidade. Reclamou que faltou finalizar. Ainda que elogiou a equipe. O Inter teve duas finalizações na Colômbia. O Inter teve duas com a posquilha. O Marjou Goulart foi horrível do Inter. O Inter foi muito mal. Foi muito fraco. E hoje a gente tem, então, esse treino à tarde, às cinco horas. Treino com portões fechados, liberado só para algumas imagens no começo. E a gente também tem coletivo hoje da tarde. Às quatro e meia no CT Parque Gigante. Então, talvez ali a gente já tenha mais alguma notícia sobre o Inter. Bom, se não jogar o Moisés, o Ender vai para o jogo, é isso? Sim, sim. Confirmado isso aí. E o D'Alessandro tem a possibilidade de ele começar no banco ou vai começar o jogo? Olha, ao que tudo indica, ele vai ser titular. Ele teve uma semana para se recuperar. A desculpa, a justificativa, na verdade, do CUDE, na entrevista pós-jogo lá na Colômbia, ele disse que foi uma opção e que o cansaço realmente contou. O D'Alessandro jogou 90 minutos no Grenal e ainda teve uma viagem de praticamente 24 horas para a Colômbia. E jogou todo o segundo tempo em uma função onde ele não fazia muito tempo. Foi marcando o corredor, marcando pelo lado direito e voltando. E aí entra uma questão que, de novo, eu ainda não me convenci da definição do CUDE, que você tem três substituições para fazer e você faz apenas uma. É, mas aí... Se você tem um time cansado, se você já veio de uma derrota no Grenal, você veio de uma viagem longa, você vai para a Colômbia e faz uma substituição, não faz muito sentido isso. É que o CUDE, na verdade, deixa muito claro uma coisa que é a confiança que ele tem nos jogadores. Ele tem muita confiança em jogadores de certas qualidades. Ele confia muito no Guerreiro, não substitui o Guerreiro durante os jogos. Ele confia muito no D'Alessandro, não substitui o D'Alessandro. Agora ele não substitui, tem um reserva. É, o Edenilson não substitui. Naquelas, né? É. Ele tem uma opção no banco. Tem uma opção, mas é uma opção muito inferior ao Guerreiro. É, mas assim, eu acho que é mais uma opção para quando o Guerreiro não estiver... Sim. Ah, esse ano tem eliminatórias, tem Copa América. Mas é que assim, o Guerreiro tem que voltar, né? Porque em 2020 o Guerreiro não aconteceu ainda. Ele fez um gol só, né? Até acho, e aqui vou ajudar o Guerreiro, que o time do Inter não encaixou ainda. Manda um recado motivador para o Guerreiro. Guerreiro! Tamo junto e não desisto. Otimiza, segue lá o... Segue o coach fracasso. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo de... Fracassar mais à frente. Falando em recados, o pessoal está participando aqui. Eu estou... Olha lá. Eu sempre quis fazer isso. O pessoal está mandando recados aqui daqui a pouquinho e vou ler já. Boa. Então assim, falando do Guerreiro, né? Vou dar um desconto para o Guerreiro, porque o time do Inter está desencaixado, né? Não desencaixou. Aliás, não encaixou ainda. O Kudê, ele veio com uma proposta e tal, muito legal. A gente viu a tendência dessa proposta, a tentativa, só que efetivamente ainda o time não engrenou. A gente vê alguns pontos que já deram certo. O Edenilson, por exemplo, é um jogador que está jogando muito bem dentro da função do Kudê, apesar de ter ido mal na Colômbia. A gente vê os laterais, já de um ano para o outro, mudaram drasticamente o seu posicionamento. O D'Alessandro é um jogador que desde o começo do ano já está rendendo muito mais do que rendeu nos outros anos. Porque ele não tem mais aquela função que ele tinha no ano passado defensiva de voltar correndo com 38 anos para marcar. Exatamente. Mas alguns pontos ainda não encaixaram. A gente tem aquela posição do meio campo, aquela função que ainda não deu certo. A gente viu muitos erros de passe no jogo lá na Colômbia. E a nossa defesa não acertou ainda na bola aérea. O Guerreiro é outro que lá na frente não teve uma solução ainda, porque o D'Alessandro não se tornou um companheiro para o Guerreiro. Mas tirando isso está tudo bem. Não, mas tirando isso está tudo bem. Tirando a defesa que não está na bola aérea. A bola aérea só tomou gol de cabeça. O meio que não funciona e o ataque não faz gol, está tudo tranquilo. Está tudo certo. O Pipoca mandou uma cornetinha para o Edu aqui. É melhor fazer só uma substituição do que tirar o Cuesta e colocar o Sarrafiore. Pronto. Pode ser, pode ser. Aliás, o D'Alessandro realmente está pressionado no Fluminense. Já. Está por um fio. Está por um fio no Fluminense. Sim, né? Está por um fio de maionese. Está só o fiapinho do Aipim. Ele está fazendo as mesmas coisas que eu fazia aqui. O que você faria diferente para o elenco do Fluminense? Primeiro que eu não iria para o Fluminense. Ah, bom. O D'Alessandro está fazendo o seguinte. É um jogador que não ficou no banco num jogo, no segundo ele entra. Mas isso aconteceu aqui no Inter. Isso é escola Odair e Helman. Então, eu estou falando... O senhor tem que respeitar a escola Odair e Helman. O Odair está cometendo os mesmos erros que ele cometia ano passado. Não é erro, é convicção. Tá, mas é uma convicção que serve para o jogo. Um jogador que não serve para o jogo anterior, no outro é titular, fica no banco, entra. Não faz sentido. Ele tem uma coerência. É por isso que quando ele faz esse tipo de substituição, essa ideia do Odair passa externamente um sinal de incoerência, de indecisão. E ele não pode passar essa imagem. Ele é o cara que manda o Fluminense. Eu achei... Não sei porque a gente entrou no assunto do Odair, mas eu achei que... Por causa do telespecto. Por causa do namorado do Odair aqui. Mas quando o Odair foi para o Fluminense, eu não entendi nada. Absolutamente nada. O Odair veio de dois anos e meio, né? É, dois anos e meio. Dois anos e meio bons no Inter, né? Sim. E aí veio para o Fluminense. É, mas do mesmo jeito que, caso o Inter acabe caindo, vou bater aqui para não acontecer isso, mas caso isso aconteça... Por quê? Que a gente vai continuar defendendo o Kudê. Por que está batendo? A gente quem vai defender o Kudê? A gente quem? A gente quem vai defender o Kudê? Eu, pessoalmente, defendo o Kudê. Então, fala por quê? Falou espanhol, tu já está te abrindo. O Daniel dos Anjos. Abla. Não, eu tenho defendido na questão de que muito pouco tempo de trabalho. O Odair ainda está em reconstrução. Isso é um ponto interessante. O Odair ainda está em reconstrução. Eu acho que o Odair ainda está em construção como técnico. É, é verdade. Fala aí, Beto. Não, do mesmo jeito que eu defendo e tenho defendido até então o Kudê, por ter sido pouco tempo de trabalho... Passador de pano. Defendo o Odair Helman também, que teve muito pouco tempo de trabalho até ter a primeira decisão na frente dele. O que aconteceu também com o Thiago Nunes e com muitos outros técnicos aqui no Brasil. Olha só, eu quero pedir aqui para os nossos colegas aqui, para a gente fechar nessa camisa aqui, porque a gente está, desde que começamos aqui com o Bairrista Futebol Clube na RDC, a gente tem o nosso varal aqui, né? Então, a gente pediu para que o pessoal mandasse camisas, né? Porque tem muito tipo de VAR, time amador aí. E o pessoal mandou da onde? André da Rocha. André da Rocha. Esse time aqui, ó. Benfica. Eu acho, eu tenho uma pequena teoria que seja o Benfica de Portugal. Talvez seja. Pode ser, né? Mas também pode ser o Silvio Benfica. É, se fosse mais para o litoral, eu poderia... Se fosse o Silvio de Osório, seria o Silvio Benfica. Isso, então está aqui, ó. Obrigado, pessoal do Benfica de... André da Rocha. André da Rocha. Então, mandem, viu, pessoal? Mandem camisas para a gente. Mandem aqui para a RDC, que eu não vou lembrar. Mas vocês joguem aí no Google. Paraíba 297. Paraíba 297 ou lá para Marquês do Pombal 1111. E a gente recebe a camisa e traz aqui para o programa. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Quero que vocês respondam também... Quando o senhor quiser, na agulha, os lances do jogo de ida. Tá. Mas antes disso, né? Vocês podem mandar para os canais bairristas. A gente está rolando lá com... O programa está rolando no YouTube, Facebook também, Twitter. Se caso acontecer... Porque pode acontecer. É do Inter amanhã ser eliminado. Olha o âncora isento, ó. Olha o âncora isento. Tem que ser responsabilizado ou ainda não? Tem. E aí? Tem. Então, trazendo à tona algo que ainda não aconteceu. Isso aí é sistema... Mas é que a gente trabalha com isso, né? Não, não. Mas é só um pouquinho. Se o Inter for eliminado... São três... Quando o juiz marcou o impedimento, eu não comento less. É. Estão pedindo erro do Kudê e Lansk não era válido. Se o Inter for eliminado amanhã, que a gente acredita que não vai acontecer, a conta é do Kudê. Eu não acho. Não, é total. Mas daí tem que eliminar o Kudê também? Não, não. Não é eliminar, não. Longe disso. Aliás, essa mecânica brasileira de a cada derrota trocar um técnico, como faz os times do Galchão. Como fez o Remo com o Rafael Jacques. Como o Santos quer fazer agora, gastou uma banana para trazer o Portuga e já quer demitir. Então, assim, essa política de trocar treinador a cada derrota não funciona. A gente já viu que não funciona. O Grêmio chegou onde chegou porque tem uma continuidade. Mas uma eliminação na Libertadores contra o Tolima vai totalmente na conta do Kudê. Ser eliminado em casa, com o apoio da torcida, contra o time colombiano que você empatou fora de casa em 0x0, essa conta e esse recibo vai para ele. Claro, o técnico sempre vai ser responsabilizado. Mas eu acho que ainda é início de trabalho, é um grupo, é um início de trabalho, tem um período de adaptação do próprio Kudê, o futebol brasileiro, enfim. O mata-mata permite isso, a gente já viu o Tolima fazer... Já. Já viu o Tolima eliminar o Corinthians com o Ronaldo, enfim, com o Tite. Aposentando os jogadores. Aposentando alguns jogadores, né? Roberto Carlos até não jogou, enfim. O Ronaldo indo para a fila da Baleática, né? É, o Ronaldo já no medida certa lá do Fantástico. Então, cara, o mata-mata permite isso, o saldo qualificado, a gente nunca sabe, daqui um pouco o Tolima escapa e pum, gol. Uma coisa é você entrar um jogo 0x0, olha, o Inter precisa vencer amanhã, né? Outra coisa é o 15 do primeiro tempo, 20 do primeiro tempo, um gol do Tolima, ou o termino do primeiro tempo 0x0, o Tolima acha um gol. É um jogo de muito risco, muito perigoso. É um jogo de concentração, foco, atenção total do time do Inter. O Inter não pode vacilar amanhã se ele quer se classificar. Acho que classifica, ao natural, porque o Tolima não é um bom time, mas é um time que tem algumas coisas que levam perigo, entendeu? Mais que a Laú. A Laú era um time muito fraco fisicamente, tinha uma saída rápida, mas não levou perigo ao Inter. O Tolima, eu acredito que tem jogadores que possam ferir mais o Inter, pode agredir mais. O Tolima não perdeu em 2020 ainda. O Campas, esse é um jogador muito interessante, o Camisa 8, que é o armador do time. O Tolima chuta de fora da área, é um time muito mais forte, muito mais veloz que a Laú, por exemplo. Esse jogador, Stupinhan, que a gente cita sempre, que é o... É o 8, né? É o 7, o Camisa 7. Ele joga na posição do Everton. Ele é o cara que faz o corredor para o lado esquerdo. É um jogador muito rápido. O Tolima peca em acabamento, enfim. Tem esse jogador, o Campas, que é o cara que organiza o time. Então, é perigoso. É um jogo que o Inter tem que tomar cuidado. Acho que, pelas características do Kudê, o Inter sai para matar, né? Como tem feito sempre. Vai começar o jogo no abafa, para cima do Tolima. Era mais ou menos assim na época do Aguirre, né? Eu lembro o Inter do Aguirre nos primeiros 10 minutos. Nossa, o Inter era... O Inter contra o Tigres aqui na semifinal de 2015. Foi um terror. Em 20 minutos estava 2x0 o Inter. É isso aí. Mas esse jogo não é um bom exemplo, né? Porque o Inter, depois, com um jogador a mais, ainda conseguiu tomar um gol. Mas o que eu digo, o início, a intensidade... Mas aí o adversário também era melhor. A intensidade do Inter no início do jogo. Não tem nem comparação. É, mas com um jogador a mais... A gente viu o jogo com o Tolima. Mas era uma crítica que se tinha o time do Aguirre, né? Saía para matar e cansava. O grande problema, até, eu fiz essa questão, é o seguinte, né? Ninguém discorda que o Tolima, tecnicamente, é muito inferior ao Inter. O problema é o Inter. O que a gente viu lá contra o Tolima, lá em Baguia, lá, foi ruim, né? Foi bem ruim o jogo. As principais chances que o Tolima criou não foram por mérito do Tolima. Foram por bobagem da defesa. Erros do Inter. Bobagem da defesa do Inter. Então, fica claro que... Um terro de passe. O Inter, se perder, o Inter perde para ele mesmo. Porque o Inter tem tudo à sua disposição para ganhar. E se a gente está falando de números aí, de que o Tolima não perdeu esse ano, o Inter não tomou gols no Libertadores esse ano, o Inter está invicto no Beira-Rio a 17 partidas, o Inter nunca perdeu no novo Beira-Rio, dentro de uma partida de Libertadores. O Inter tem somente dois empates, que é aquele contra o Flamengo e... Eu não gosto muito dessas estatísticas pelo seguinte... O Valdás não está de folga hoje. Está bom o cenário. Porque assim, quanto mais... Já vou dormir tranquilo hoje. Quando vem, você diz, ah, não perde. Quanto mais está nessa invencibilidade, mais está perto de perder. E vale para o Tolima também, né? Está bem dizendo. Não perdeu ainda. Daqui a pouco, amanhã, vai ser a primeira. Guilherme Favareto mandando um abraço para Rafael Serra. Muito bom a versão Serra isento. Está excelente. Super isento. Guilherme Teixeira. Maicácio, o centroavante do Tolima é fraco. Será que eles não querem aproveitar e levar o André junto? Tomara, Guilherme. Aliás, o pessoal, agora voltando um pouquinho ao assunto do Grêmio, que eu acho relevante... Não, mas aqui... O pessoal está curtindo o Carnaval, né? Enquanto a gente está trabalhando, tem um pessoal aí na Sapucaí, de boa. Eu acho que... Eu não sei a opinião de vocês, mas não pega bem. Você perdeu um campeonato no sábado, no domingo de Carnaval, você está na Sapucaí. O Edu está falando até... Bota uma crise no Grêmio também. A gente podia ter perdido essas fotos aí, porque saiu aí nas redes sociais a foto do Maicon, do Thiago Neves, né? Na Sapucaí e tal. Diego Souza também estava. Cara, eu vou dizer o seguinte, tá? Independente do resultado sábado, essa viagem deles já estava marcada, né? Eles tiveram uma folga, né? Acho que dois dias, né? Volta hoje, né? Então, assim, se perdesse ou ganhasse, a viagem ia acontecer igual. Até porque é o seguinte, os caras não vão lá sozinhos, né? Eles têm família, eles têm mulher, eles têm companheiro. Mas quando o Zeca estava em igrejinha, não teve essa defesa. É, mas é que o Zeca saiu carregado, né? O Zeca saiu... O Zeca saiu... E os caras estão de boa no Campeonato. Trançando as pernas. O Zeca foi fazer um passe. E tem outra coisa, o... Tirando... Mas não pega bem. Agora, vamos lá. Não pega bem, né? Não, não... Não é que... Tu acabou de perder um campeonato. Não, não pega bem. Mas tu acha que os outros 20 jogadores do grupo estavam em casa vendo o Carnaval na TV? O Everson estava em casa. Mas por que não pega bem perder um campeonato? Por que foi ruim... Claro que é ruim perder. Nunca é bom perder. Mas o Grêmio, tipo... Os caras fizeram corpo mole, tomaram 10 a 0. Não, Serra, é que eu acho que... Eu acho que foi... Perdeu num jogo... Não, perdeu num jogo normal. É igual amanhã. Quando eu falei que o Interman pode ser eliminado, não é uma questão de... Ah, o Serra está secando. Não. É que pode acontecer, né? Pode acontecer. Assim como tu pode perder um campeonato por Caxias. Mas eu acho que... Para o torcedor, tá? Para o torcedor que está vendo. O Michael acho que não tem tanto problema. Mas o Thiago Neves, que chegou agora. Chegou no histórico do ano passado. Ruim do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro estava numa barca furada, ele estava fazendo festa. Para o torcedor, ele vê... Pô, a gente acabou de perder uma decisão de primeiro turno. O cara está no Rio de Janeiro. O Thiago Neves não se provou nem um pouco no Grêmio, né? Entrou mal em todas as partidas. O Thiago Neves não está bem. Não tem o carinho da torcida como o Diego Souza já tem. Acho que dá para dar uma segurada, né? Mas o Grêmio jogou sábado, né? Sábado à tarde. Teve domingo e segunda de folga, é isso, né? Isso aí. Representação hoje à tarde. Porque agora começa a maratona de novo, né? Exato. Eu concordo, não pega bem, mas... Cara, os caras têm folga. É, não vamos esquecer que o pessoal tem família, né? Está no direito deles. O Michael é casado até onde eu sei, o Thiago Neves, o Diego Souza. Se tem um lugar que os caras não vão falar. Aí as mulheres dos caras lá, ah, vamos para o camarote. Os caras são do Rio, né? O Michael e o Thiago Neves são todos moram lá. O Diego Souza também. Bah, amor, não vai dar porque, bah, perdemos sábado. Não, e tem outros... Eu não vou, vai sozinha. Se tem um lugar que eles não vão fazer esborno, é ali, né? Não, mas não é nem pela esborno. É que eu penso no torcedor que está vendo aquela imagem... Os caras estão de folga. Eu sei que estão de folga. Eu sei, eu te entendo. Mas a parte toda é a seguinte, pô, o Thiago Neves tem todo um histórico do ano passado, de uma barca que afundou. É que nem os caras jogam o jogo, perdem e vão jantar, os caras vão xingar os caras no restaurante, sabe? O time nessa situação, o cara jantando. O cara vai jantar, velho. Segue o baile, vai fazer o baile. Eu repito. Na verdade, eu estou com inveja, porque ele estava no Rio de Janeiro. Tem muitas imagens. Ali, olha. Que produção eficiente. Olha aí, olha. Puts, a vida. Ali o Diego Souza. Isso aqui é um gin tônica, né? Não, não, isso é uma água com gás. Ah, é? Eu estou muito cedo. Isso aí é uma... É um biri. Biricola. Cara, eu vou dizer, eu não... O cara está de folga, velho. Está certo? Está bom. É, eu não sei. Se fosse assim, olha, o Grêmio tomou 10 a 0 do caixinha. Tem muito invejoso na imprensa. Eu sou muito invejoso. O senhor tem que focar no jogo de amanhã. Tem que parar de incomodar os jogadores do Grêmio, deixar a rapaziada ver a sapucaí lá. É que não é mais guri, né? O Inter trabalhou direto, né? Tem que fazer um soninho. O Inter trabalhou direto, né? Trabalhou direto. O Inter se representou já no sábado e já... Culpa do Inter. O meu caro, o Batista... Inclusive, teve tweet do Bruno. Não é pra Chetis, é Bruno. Bruno pra Chetis. Bruno. E ele fez sucesso no Twitter. Ele botou ali o... Que carnaval o quê? Eu vou é treinar. Isso aí. Isso aí é comprometimento dos guris colorados. É assim. O Batista, vamos botar na tela aqui pra gente, porque esse Batista aí, ele aguenta o calor. Vamos botar aqui na tela pra gente o... Bota na tela. Sempre quis fazer isso. Bota na tela o jogo do Inter lá. Olha aí, a gente tem imagens, né? Do jogo do Inter contra o Tolima lá na Colômbia. Isso aí foi aos quatro minutos e me deu um... Bosquilha, né? Isso aí me deu uma empolgação desnecessária, porque eu achei, bom, agora o Inter vai pra cima. Uma troca de parte. Essa iludiu. Exatamente. Fui iludido por esse lance aí. Depois o Inter sumiu no jogo. Essa característica do Bosquilha é boa, né? Ele bate. Aí o Campas, ó. Bola do Campas. Pro Estupinha. Nas costas das áreas. Esse é o jogador... Aquele ali é o Cuesta que caiu ali? O Cuesta cortou a bola. Ah, isento. E o Wendel fez essa belezinha depois. Não, tá super isento, né? O tapa do Campas pro Estupinha. Essa é a jogada mais forte deles. Esse lado esquerdo aí. É, mas a gente vê que falta qualidade pro time do Tolima. Falta muita qualidade. Falta muita qualidade pro Tolima. Não, esses dois jogadores aí, tá? O Campas, esse aí que tá com a bola, e o Estupinha, esse aí. Esses são os dois melhores jogadores do time. Esse lado direito aí, pra cima do Rodinei, onde aconteceu a jogada ali. E essa é a batida que eu tinha mostrado na semana passada. Aí é a batida do desespero, né? Não, o Campas ele chuta, velho. Eu sei, mas não é uma jogada trabalhada. Isso aí foi começo do segundo tempo. Abriu, bateu. Isso foi começo do segundo tempo. Foi o primeiro lance que ele pegou a bola, ao invés de construir, ele deu um chute. De novo pro lado direito, tá vendo? Isso é o primeiro tempo ainda. É o primeiro tempo. Ali ele passou reto pelo Musto. É. Ali é o Campas de novo. Eles forçam muito pela esquerda. O Musto perdeu o roubo de casa ali. Vai ter o replay agora. Sempre assim do Rodinei, tá vendo? Teve um rapaz que foi ali no quadro tático semana passada e mostrou isso aí. É que não dá um bola, ele só gosta do Baldass. Eu não tava assistindo, eu não tava assistindo. Campas de novo. É vergonhosa a queda do Musto. Campas de novo ali pela esquerda. Aí o Tchaccio. Sem mal. Esse erro de passe que não pode ter. E o Inter faz muito isso. O Inter volta muito a jogada pro campo de defesa. E esse... E se não fosse o Bruno Fux nessa jogada aí, tava 1x0 o Tolima. Não fosse... E é impressionante a gente ver o Bruno Fux baixa a cabeça e começa a correr, né? Imediatamente. Não fosse também a ruindade do centroavante do Tolima. Seria o nosso William Potker da defesa? Nosso William Potker da defesa. A cabeça baixa. Francisco Rodrigo, centroavante do Tolima, é muito fraco. É isso aí, ó. E aí o Campas ia meter pro gole. Bosquilha, né? Chute do Bosquilha. E aí já é o segundo tempo. Já com o D'Alessandro em campo. Vai ser uma jogada interessante, né? É, interessante que o Inter decidiu voltar a jogar aos 46. Mas um chute de fora da área. Um chute da intermediária. É, o Tolima se fechou bem também, né? O Tolima não se abre muito. As duas linhas de quatro, né? Deixa o Campas e o centroavante mais à frente. O grande problema que eu vejo no Inter, se na questão do ataque, é o... Cara, alguém tem que combinar com o Guerreiro, entendeu? Porque senão tu vai ter um baita de um centroavante ali que não vai funcionar. É, o Inter tentou nesse jogo fazer a combinação com o Marcos Guilherme. Sim. E o Marcos Guilherme entrou muito bem nos outros jogos, pelo lado, tendo o D'Alessandro pra lançar ele em lances mais ou menos assim. Talvez seja agora uma possibilidade a gente testar o Thiago Galhardo em alguns jogos. No lugar do D'Alessandro, nesse segundo atacante. O Thiago Galhardo já fez essa função. O Potker pode ser um jogador pra fazer isso, mas o Potker é um pouco mais de velocidade. O Galhardo já se mostrou em outros jogos como um cara que volta, que o gol que ele faz, se não me engano, contra o São Luís, que ele rouba a bola no meio campo, vai pra ataque. Naquele mesmo jogo ele quase deu ótimos passes que o Inter desperdiçou. Então pode ser um jogador que tenha muito a agregar e que possa combinar com o Guerreiro. Mas ainda não foi testado. Eu gostaria, eu queria ver o Potker nessa função, cara. Queria ver o Potker nessa função. Potker? Potker. Cara, eu tenho uma tese do Potker que eu acho que o Potker não... Nível do futebol dele... Eu nunca vou dizer que o jogador é ruim. Eu respeito os caras que jogar futebol não é fácil. Senão aqui todo mundo estava empregado num clube na sua posição. Mas eu acho que o nível do futebol do Potker não é pra time do nível do Inter. É pra time Ponte Preta, entender o Ceará... Eu acho que o Potker é uma opção de banco pro Inter. Ele não pode ser considerado como titular. E ele jogou bem na Ponte Preta, porque era um time que jogava pra ele. Era um time mais... É um time pequeno, que tem um jogador de referência. Mas eu acho que o Potker foi importante pro Inter na fase aquela que o Inter tava mal. Que não tinha como investir tanto num jogador de nome. Mas eu acho que ele é um bom reserva. Se render, é um bom reserva. Ele é uma ótima ferramenta pro time do Inter. Assim como o Patrick também é. E eu acho que o Potker tem sim a agregar no time do Inter. A gente teve uma mostragem... Vamos ouvir o Baldassi aqui rapidinho. A gente teve uma mostragem do Potker no passado contra o Atlético Mineiro. Se não me engano, que ele fez dois gols. Foi muito bem naquele jogo. Mas Baldassi? Eu não, é... Desculpa, eu tenho que falar o que eu vejo aqui. Falar a verdade. Verdades da bola. Verdades da bola aqui do Ribeiro Neto. O Potker é bom jogador. Eu gosto muito do Potker. Eu concordo em parte contigo. Mas nesse modelo do Inter, que o cara tem que pensar um pouquinho mais. Tem que combinar a jogada com o Guerreiro. Tem que sair pra buscar. Tem que movimentar. Eu acho que o Potker daria certo num esquema com dois extremos. Sim, num 4-2-3-1. Entrando na diagonal, tendo um flanco pra ele, entendeu? Ó, Pot, pega a bola e vai te embora. Sabe qual jogador que cairia como uma luva nesse esquema do Kudê? Quem? Nico Lopes. Não. No lugar do D'Alessandro. Eu concordo. O Nico Lopes no lugar do D'Alessandro ia dar certinho. Aliás, sobre o D'Alessandro... O Nico tem excelentes qualidades, pena que ele não tem a inteligência necessária pra jogar bola num time como o Inter. O Nico, ele baixa a cabeça mais que o Potker. O Nico foi pro México e já não tá rendendo. Ele é desprecente. Não, o Nico Lopes tem um problema sério de foco, né? É. Ele mora... É que vendo o Instagram do Nico, eu percebo que é difícil manter o foco. É, não, é compreensível. Sobre o D'Alessandro, eu gostaria de ver o D'Alessandro fazendo uma função que o Verón fazia quando ele voltou dos estudiantes, voltou pros estudiantes, ali em 2006, 2007, que é a função que o Lidoso faz hoje. Sim. Eu gostaria de ver o D'Alessandro ali. De registro? Porque o D'Alessandro, tecnicamente, ninguém discute ele, né? É um cara excepcional, tecnicamente. E ele não tem... Cara, eu vou dizer de novo. Ali, do lado do Guerreiro, eu acho que o D'Alessandro é menos um no jogo. Mas, Serrinha, eu tava... Nesse esquema do poder. Não me pergunte por quê, mas eu tava tomando um banho, vindo pra cá, e pensei no cacalo. Aí, aí, aí. Ok. E... Pensei no cacalo durante o banho e... Na hora que foi lavar o cabelo? Na hora que eu fui pentear o cabelo. E o cacalo diz uma coisa... Acontece muito isso contigo? Acontece muito. E tu tá no banho e tá pensando no cacalo? Acontece bastante. Cacalo, Danley, quem mais tu pensa no banho? Cacalo, Danley... Eu joguei a verde e ele foi, viu? Eu joguei a verde e ele foi... Não, Danley, peça no banho. Esses caras. Entendi. Não, o cacalo diz uma coisa muito certa, assim. O Guerreiro, o Maicon, o D'Alessandro, o Diego Souza, eles são bons jogadores. Eles são bons jogadores, tem qualidade, mas eles têm trinta e tantos anos. Exatamente. E, em algum momento, tu vai precisar deles e eles não vão ter o que te dar. Entendeu? Tu vai precisar de explosão, tu vai precisar de uma pegada, vai precisar de um gás extra e não vai rolar. Eles jogam, o D'Alessandro joga até os trinta e nove anos, o Maicon, descontado, joga, o Guerreiro, com trinta e seis, joga, porque esses caras foram muito acima da média. Muito top, né? São acima da média. Só que, cara, tu precisa ter energia, gás, entendeu? Tu precisa ter um cara como o Bosquilha, por exemplo, que recebe a bola aos 46 segundos e manda um caludo no gol. Exato. Entendeu? Porque aquele cara, ele está vivo. Eu entendo que esses caras joguem eventualmente, só que o problema é que hoje, Grêmio e Inter dependem do Guerreiro, dependem do Diego Souza, dependem do Alessandro, dependem do Maicon. E esses caras já não têm... Mas por opção, né? Por opção? Por falta de opção. Não, por opção. O Grêmio foi lá e contratou o Thiago Neves, o Diego Souza, o Maicon... Aí a gente esbarra numa outra questão. O Grêmio queria o Pedro, mas o Pedro quis o Flamengo. Tudo bem, mas é... E o Flamengo pagou mais? Tudo bem, mas é uma opção. Tu contrata jogadores que tu sabe que deram certo. O Grêmio foi lá e contratou o Tardelli, fechou o Tardelli, pensando que daria certo. Mas é um jogador de mais idade. Mas isso é o nosso mercado, Edu. O nosso mercado é muito parecido com a Argentina. Eu não gosto de comparar com a Europa, mas já comparando, a Europa tu não vê um time top de linha com um jogador que seja um cara com 35, 35... A não ser os caras que são... O extra classe. Por exemplo, eu sempre gosto de pegar um exemplo do Totti na Roma. O Totti jogou até quantos anos? Trinta e seis, oito? Eu acho que por aí. O remendo do Milan agora foi o Ibrahimovic. Hã? O remendo agora, a solução do Milan foi contratou o Ibrahimovic. É que o Milan não está quebrado. Só que assim, tu pega o Totti nos últimos jogos dele, na última temporada, ele era reserva, cara. Ele entrava no segundo tempo, tipo assim, o jogo está legal ou precisamos de uma bola parada, que ele era muito bom. Tipo, uma falta, uma gol, entrava o Totti. Eu acho que essa questão do Ibra, por exemplo, no Milan, não dá muito para comparar porque o Milan está sem grana. Te garanto que se o Milan tivesse dinheiro, ia atrás do, sei lá, o centroavante está estourado aí na Inglaterra. O que eu entendo só é que não dá, e o que vale para o Grêmio também, na questão do Maicon, que a gente já está há algum tempo falando e eu venho dizendo, olha, o Maicon não dá. Nesse esquema aí não dá mais para o Maicon, entendeu? O Grêmio precisa de mais ali, mais no meio campo. Não dá para fazer o time sofrer por conta dos caras que têm grande nome, como o D'Alessandro, com o Maicon. Não dá para fazer o time sofrer por isso. Para botar, ah, tem que escalar os caras, tem que botar os caras para jogar. Não, eu concordo discordando de vocês, eu acho que o D'Alessandro deve sim ser... Espera aí que eu não entendi. Diga lá, Caetano Veloso. Ah, eu concordo que o D'Alessandro deva ser o escolar do Inter, mas tem que ter opções. O que a gente viu no jogo contra a Universidade do Chile, que o Inter jogou bem aqui no Beira Rio, foi que o D'Alessandro estava capaz, o D'Alessandro estava jogando bem e teve a opção do técnico de tirar o D'Alessandro. Foi o que o Cudê disse na entrevista depois, que a opção de tirar o D'Alessandro não foi por desgaste físico, mas foi porque ele viu que o jogo se tornou um jogo, que o jogo, a partida, ficou muito mais favorável para jogadores de velocidade. Então ele botou o Marcos Guilherme e cinco minutos depois o Marcos Guilherme fez aquele golaço que a gente viu no Beira Rio. Então o Inter tem essas peças diferentes para a mesma posição. O Inter tem o Galeardo para botar ali, que é um jogador ofensivo. O Inter pode botar o Sarrafiore, que tem um chute de fora. Mas Beto, isso é um erro que a gente comete sempre, a gente se empolga com o Galchão. A gente se empolgou com o Diego Souza. Mas é contra quem, cara? Mas isso foi no Libertadores. Tá, mas é contra lá o... Tá, mas é que a gente se empolgou, Marcar, porque o que a gente tinha não dava, né? O André... Tu acha que o André ia fazer aqueles gols que o Diego Souza fez? Não, não faria. Não, porque ali precisava colocar o ombro, né? O André não coloca o ombro. Ele não peleia, né? Ele não briga. Eu vi o André ombro a ombro com o Romário. Ah, bom, mas aí ia ter eu, né? Ô, Serrinha... Vai, vai daí, Marcar. Um abração aqui para o Daniel dos Anjos. Tá nos assistindo dizendo o seguinte. Na melhor fase do Inter ano passado, o Pótica era um dos principais jogadores. O Elias Oliveira no Facebook, o Galeardo tem que jogar no ataque. Ele quer o Thiago Galeardo próximo do Guerreiro. Tem gente que defende isso. Na vaga do D'Alessandro, inclusive. É. Ao lado do Guerreiro. Lá no YouTube, que eu perdi, tá aqui. O Pipoca tá dizendo que na Europa os caras têm bala na agulha para renovar o elenco. O Grêmio e o Inter pegam a sobra. Que é tipo o que acontece no futebol argentino hoje, né? Tem um jogador em fim de carreira. Aliás, o Tevis tá jogando muito lá no Boca. É, e tem feito muita gente jogar bem lá, né? O The Ross jogando no final de carreira. Paulo Marcelo tá nos elogiando aqui, elogiando o programa. Diz que não tem mascarada no programa. Não tem mesmo. Mas amanhã eles voltam. Amanhã eles estão aí de volta. O Silvio Benfica, o Baldasso, o Cacau. O Gabriel Barrett. Não manda um sobrenome complicado. Bosquilha vai ser o Edenilson do ano passado na Libertadores. Isso é bom, Rinho? Não sei, vocês são os colorados. É, mas eu parecia algo bom. Parecia algo bom? Cite três razões. O Edenilson é bom. O Edenilson joga bem. E fez gol. E tu fez a comunidade dele no Orkut. Eu amo o Edenilson. Exatamente, eu amo o Edenilson. Mas agora, positivamente, pro time do Inter com o Bosquilha, algo que a gente não vê no Inter é o chute de média e longa distância. O Bosquilha a gente viu. Abriu e chutou, né? Que é uma solução que, por exemplo, faltou pro Grêmio sábado. É, porque às vezes, assim, não adianta a bola ficar de um lado pro outro, até achar espaço pra infiltrar alguém. Cara, chuta no gol. Tem uma coisa que a gente não tá falando, e acho que vai começar a ser assunto daqui a pouco. Se o Inter classificar, vai ter um grupo com dupla Grenal, certo? Tem jogo terça que vem já, se for interessar. Terça que vem. Aqui no Brasil contra o Gratório. O mais interessante que é o seguinte, não são adversários fáceis, tem o América de Cali, tem jogo no Chile, os dois vão se matar na Libertadores e no Gauchão. Ó, eu vou te dizer... Ah, mas é o nosso... Vai ser uma peleia. O coach fracasso. Coach fracasso. Não, mas... Ele quer o creme inter eliminado pela fase da Libertadores. É que são duas vagas, certo? Vocês acham realmente que vai ser barbada para os dois? Não, eu vejo que... A gente está falando da teoria, né? Que o Inter... O Grêmio até assim, em termos, eu vejo ele um pouco à frente do Inter, porque já tem um trabalho sólido. Já tem um time que a gente sabe como é que joga, os caras... O Grêmio tá mudando algumas peças que o Renato vai ter que encaixar. Agora, o Grêmio contratou bem, isso a gente não pode negar, né? A gente tá falando do Thiago Neves, mas o Thiago Neves chegou ontem. Chegasse ontem? Chegasse ontem, é, chegasse ontem. E hoje já tá no Sapucaí. Mas assim, eu, se o Inter passar e for para o grupo do Grêmio, cara, eu vejo o Grêmio e o Inter nas oitavas de final. Mas é pegado, são seis jogos para cada um, dois Grenais, e nesse intervalo... Já vou dizer, dois empates. Os dois empates. O Grêmio aqui é o Marcelo Medeiros e o... E nesse intervalo ainda tem Galchão. O Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzão naquele restaurante ali na Protássica, eu não vou dizer o nome, ó, senta ali na churrascaria, ó, empatezinho, tá aqui. Não, então faz uma vitória para cada um, que daí dá três pontos para cada. Um empate para cada, dá dois. Ah, mas depende do momento, é ruim perder. Não, tem três pontinhas. Não, tem que lembrar que o segundo turno tem um jogo a mais agora, né? Exatamente. Tem seis rodadas. No Galchão, né? No Galchão. E muito provável que, em algum dos Grenais, a gente veja que os dois times reservam. Assim como a gente teve ano passado. No Grenal do segundo turno, que não foi como o Grenal do Mata-Mata que teve agora, no sábado retrasado, pode escrever. É meio de jogo do Libertadores. Se o Inter passar amanhã, então, a gente já tem mais três Grenais garantidos, isso? Sim. Mais três Grenais nos próximos... É, mais os do Brasileiro. Não, três em pouco espaço de tempo. E pode ter a Copa do Brasil. Dois, até abril, dois garantidos. E aí pode ter... Copa do Brasil. E pode ter semifinal ou final de turno. Só não teremos mais dois de Galchão. Agora, o Inter entrando na Libertadores amanhã, confirmando a vaga. Não, já está na Libertadores, só para te avisar. Está na pré, né? Não, é Libertadores. Se o Inter avançar para a próxima fase, tem a Libertadores. O Inter está no grupo, então, do Grêmio, já. Não. O Inter está na segunda etapa. Então está na pré-Libertadores. Não, é Libertadores. É Libertadores. Segunda etapa da Libertadores. Segunda etapa. Depois vem a fase de grupos. Se o Inter passar na pré-Libertadores, terça que vem, 7-15, Inter e Católica, aqui no Beira-Rio, 9-6, Grêmio e América de Cali, na Colômbia. Se o Grêmio entrar... Desculpa, se o Inter entrar no grupo, vou dizer para vocês, tem que ganhar no Chile. Ah, tem. Tem que ganhar? E aí não está indefinido. Se o Inter passar, Grêmio e Inter vão ter que ganhar no Chile. E ainda está indefinido? Vai ser Chile mesmo? Não, a Universidade Católica está no grupo já. Sim, sim. Não, mas os jogos vão acontecer no Chile. Tem que ganhar da Católica fora, dependendo da situação política lá. É bem possível que a gente veja o Inter e o Grêmio, levando em consideração a experiência que o Inter teve na última etapa da Libertadores, lá no Chile é capaz dos dois times que têm peso, recorrerem a Comebol e buscarem trocar o local dos jogos. É, mas cara, acho brabo acontecer isso. Acho bem pouco provável acontecer de a Universidade Católica mandar seus jogos fora do Chile. O Grêmio está tentando mudar a data do jogo do dia 21 de abril. Porque tem um show do Metallica? É, um show do Metallica na Arena. Então, no mesmo dia, até a Federação vai dar esse apoio para o Grêmio para tentar mudar o dia do jogo, para que o Grêmio consiga jogar na Arena. Está melhor que o Palmeiras, não é? O Palmeiras teve que mudar estádio por causa do Sandy Júnior. O Grêmio vai ter que mudar estádio por Metallica. O Palmeiras foi eliminado a Libertadores pelo Grêmio no Pacaembu por causa do Sandy Júnior. Mas agora acabou esse problema, não é? O Palmeiras já está com a grama sintética bombando lá no Arras Parque. Mas, na verdade, não termina porque se o jogo for no mesmo dia, não tem o que fazer. O problema do Grêmio é isso, né? Que o jogo e o show é no mesmo dia. E tem todo um processo de montagem e desmontagem de palco, que ainda mais nessas funeiras grandes, três, quatro dias para montar, três, quatro dias para montar. Aliás, sobre a grama sintética, até nos últimos dias se aventou a possibilidade do Grêmio pensar, junto com a Arena Porto Alegre, de mudar o gramado da Arena para botar o sintético. O presidente Romildo Bolzão Júnior descartou essa possibilidade, que o Grêmio nunca pensou nisso, de colocar gramado sintético e tal. Eu acho que seria inteligente. Eu acho que seria inteligente. Cara, eu não sei. Porque o Grêmio vem desde a inauguração da Arena, o Grêmio sofre com o gramado. Já tentou de todas as formas tentar... Iluminação, né? É, solar, né? De posição... Pegar sol na grama. Mas assim, o... Porque a grama sintética que a gente está falando agora não é aquela grama sintética que a gente joga o nosso futebolzinho sete... Não, não, não. Meia boca. É uma grama sintética... Ah, eu já pisei no gramado lá do Arena da Baixada e a grama... Comeu? Como é que dizia o Dunga? Não, porque na época... Qual é o sabor? Come para ver se é boa. Na época eu não estava na minha dieta ainda. Hoje eu comeria. Mas assim, a grama é totalmente diferente dessa que tu falaste, Edu. É uma outra grama. É muito parecida com a grama natural. Mas assim, ouvindo quem trabalha ali, que são os jogadores, eu nunca ouvi um jogador dizendo o seguinte... Não, por mim pode ser todos os gramados. Não, sempre a grama natural vai ser melhor. Por quê? A grama natural, ela te dá... A bola ali, ela prende na maneira que tem que prender. A bola não corre muito quando está molhada, entendeu? Tem um amortecimento maior, eu acho. É, não é tão duro como um gramado sintético para correr melhor. Mas o que pesa é o custo, né? De tu manter uma grama natural. Isso é verdade. Não tem nem comparação quanto os clubes que estão aderindo a esse gramado sintético têm economizado em relação aos clubes que utilizam a grama natural. Logicamente, os caras vão ser políticos e vão dizer que a grama do Atlético, do Palmeiras, lá do Alineano, são muito boas. Claro. E tal, mas ninguém vai preferir jogar num... O Palmeiras fez uma turnê pela Europa, visitando alguns estádios. A Johan Cruyff Arena, que é o antigo estádio do Ajax, que mudou de nome agora, já usa a grama sintética, o frio rigoroso da Holanda. Alguns estádios na Inglaterra, acho, também. Os estádios dos Estados Unidos, de futebol americano, a maioria tem... Grama sintética. É uma grama híbrida, que eles chamam, que é meio natural, meio sintética. Eles retiram para shows, enfim, para espetáculos. E, cara, é uma tendência que vai acontecer no Brasil. É porque aqui no Sul, a gente sofre com frio também. A grama sofre muito com frio. É diferente de um estádio no Nordeste, o estádio da Fonte Nova, por exemplo. É, mas aí tem que ver a questão da tecnologia do que o Beto falou da questão do investimento. Porque a gente pegar os gramados lá da... Vamos pegar onde tem uma liga forte, e os caras jogam direto, que é a Inglaterra. Sim. Inglaterra é aquela temperatura, aquele clima lá, e os gramados... Perfeito. Perfeito. Tapetinho. Mas aí eu não sei te dizer... Sem meu tapetinho, eu não consigo. Eu não sei te dizer de que maneira eles deixam a grama assim. Não sei como é, se é investimento, se tem alguma parte que é sintética, não sei. Mas sei que é uma tendência. É realmente uma tendência mundial de grama sintética nos estados. Você está acompanhando o Bairrista Futebol Clube aqui nos canais da RDC TV, 24, 524 da Clarionet, e também nas plataformas digitais da RDC, e também do grupo O Bairrista. A gente falou basicamente do Inter no programa, agora nos minutos finais a gente vai falar um pouco do Grêmio, porque o Grêmio tem a reapresentação hoje à tarde, tem o jogo com o Juventude abrindo o turno no sábado, 7 da noite esse jogo na Arena, e no domingo, comecinho da tarde, o Grêmio inicia sua viagem no voo fretado para a Colômbia. Tem reunião hoje para decidir se é time titular ou reserva no sábado. Eu estou achando que vai ser uma mescla esse time aí. Até porque o Grêmio não ganhou o primeiro turno, vai ter que fazer ponto para garantir uma vaga, pelo menos na final do segundo turno. Já pega o Juventude. E tem caras que precisam de ritmo. Caso de Jeromel, que deve jogar esse jogo contra o Juventude, o Tassiano, porque daí o Tassianjo... Tassianjo. Tassianjo, inclusive, é uma alternativa para o Renato lá na Colômbia, nessa questão da articulação, já que o Thiago Neves não está muito bem. E o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, se ele não sentir dores nessa semana, eu acho que ele deve ser relacionado sábado e vai entrar ali no finalzinho do jogo. Esse jogador, Serra, para mim, é o cara que pode endireitar o meio de campo do Grêmio. O Jean-Pierre. Ele voltando ao time, ele voltando bem... Eu tenho uma curiosidade para ver como ele vai voltar, depois da lesão, porque é muito tempo de lesão, então, acho que eu tenho essa curiosidade para ver. O Dourado também está voltando. Os dois, não é? O Dourado também está voltando. O Dourado está há mais tempo sem jogar, não é? O Dourado está quase um ano sem jogar. O Dourado está quase um ano sem jogar. O Dourado está quase um ano sem jogar. Sete meses. Sete meses. Sete meses. Jean-Pierre vai fazer cinco. É muito tempo. Desde setembro, Jean-Pierre. Por mais que seja uma lesão, é muito... Tem um mês de férias. É, mas é muito tempo para jogadores jovens, a gente não está falando de jogador de 30 anos, a gente está falando de jogador de 20, 22 anos. Mas o Dourado... Que perderam quase um ano por lesões simples. Mas o Dourado... Entre as, o Dourado fez cirurgia, não é? O Dourado fez cirurgia. A do Jean-Pierre foi surpreendente, foi muscular. E aí o cara sumiu. Teve um rasgo na coxa. E acabou também, depois tendo um problema lá, que ele agravou a... Se disse que ele agravou a lesão, enfim, que jogou bola nas férias. Agora, dentro de campo, Serra, para mim, o Jean-Pierre é o cara que pode colocar o Grêmio nos eixos, entendeu? Até nessa questão do Renato manter esse esquema, ou poder voltar ao 4-2-3-1. No lugar de quem? Ah, ele joga no lugar do Michael, né? Hoje. Michael sai do time... Ou joga Matheus Henrique, Michael e Jean-Pierre. Pode ser também, como o Grêmio vinha jogando. Eu acho que essa vai ser uma opção do Renato dentro de casa. Nos jogos, dentro de casa, na arena, ele vai sair com o Matheus Henrique, Michael e um armador. Fora de casa, acho que ele vem com o Lucas Silva, o Matheus Henrique e Jean-Pierre. Eu não sei, em algum momento, eu estou achando que o Lucas Silva vai virar titular. Absoluto. É, eu acho que vai acabar jogando também. Ele e o Matheus Henrique. E aí, ali, a articulação, o Renato vai poder dosar. Ou, daqui a pouco, o Michael, dependendo lá do jogo, o Jean-Pierre, o Thiago Neves. Porque o Renato, sábado, o Renato pediu para o Matheus Henrique, principalmente no segundo tempo, sair mais para o ataque. E não é muito a característica do... O Matheus Henrique é um organizador. Organizador de saída de bola. Dá nele que ele distribui bem o jogo, ele conduz bem a bola. Muito parecido com a característica do Arthur. O Arthur, cara, o Arthur é praticamente, agora no Barcelona, que está tendo um trabalho de reposicionamento dele. Fazendo com que ele vá à frente, com que chute a gol. Pise na área. É, porque no Grêmio ele nunca fez isso. E o Matheus Henrique, se tu for ver também, cara... Não faz. O Matheus Henrique deve ter um ou dois gols pelo Grêmio, no máximo, assim. E o pedido para o Jean-Pierre, o ano passado, que foi o ano que ele se firmou, era justamente esse. Para que ele pisasse... Porque o Jean-Pierre, quem não lembra, ele é volante de origem. Ele ficava muito mais próximo da linha do meio campo do que da grande área. Então, o pedido do Renato, da comissão técnica, para ele pisar na área, chegar mais para definir. E se ele segura o Matheus Henrique e o Lucas Santos, o Lucas Silva, pode soltar o Caio Henrique, né? Porque não me... Venha com essa história de que um é marcador e o outro é... O senhor está tirando o Porteus do time? Não só eu, né? Parece que sábado o Caio Henrique já joga. O Caio Henrique não poderia fazer uma figura no meio campo do Grêmio? Como ele já é de origem, volante? Não precisa, né? Eu acho que não. Deixa assim, deixa eles. Eu acho que numa emergência é a tendência, mas... Eu acho que não precisa, porque pelos lados tem o Pepe, tem o Everton, tem o Ferreira, tem o Alisson. É, mas eu digo pelo meio mesmo, como sendo justamente esse jogador que pode infiltrar. Não, acho que não. O Orelha também faz o lado, né? O Orelha pode fazer a do Alisson, né? É, mas eu acho que no momento o Renato vai tentar recuperar o Jean-Pierre, né? Para que ele fique 100%. Como eu disse, tem a questão do Tassiano, que aí é uma alternativa também. Ainda não entendi como essa máquina perdeu para o Caxias. Essa dobradinha Caio Henrique e Everton pode dar boa, assim como o Vitor Ferraz e Alisson se entenderam bem ali. Acho que nós precisamos ver o Caio Henrique no time titular, jogando com o Everton, tendo uma sequência para fortalecer aquele lado, porque senão o Grêmio fica naquela coisa, igual contra o Caxias, né? É o Master City do Rio Grande. Eu não entendi como essa máquina conseguiu perder para o Caxias. O Master City joga amanhã. Tem Alisson, tem Everton. A gente passou 45 minutos aqui falando de Inter e Tolima. O Lindoso errou o passe e o Bosquillo chutou de fora. Ninguém fez piada. A gente está falando do Grêmio, vocês vêm ironizar. O filho do Baldasso ali e o Kenizinho. O Kenizinho e o filho do Baldasso. Um time com tantas opções. Vocês tratem de ganhar do Tolima amanhã, tá? Para entrar na Libertadores uma vez, que a gente pode conversar direito aqui no programa. Mas vençam, né? Vamos lá, resolva o problema. Tá, mas vocês não ganharam o Caxias. Não tem problema, estamos tranquilos. Tem a Libertadores, tem o segundo turno todo, calma. Aliás, o Grêmio estreia é terça-feira na Libertadores e começa a maratona, né? São 25 dias e 8 jogos. 8 jogos? 8 jogos e 25 dias. Ixi! Cada 3 dias um jogo. Agradecendo a audiência de todo mundo. O Junior Maikai esteve aqui hoje. Eduardo Santos e Beto Flank, né? O Bairrista Futebol Clube dessa terça-feira de carnaval amanhã já volta o Silvio Benfica? Silvio Benfica volta amanhã. Depende do bloquinho. Foi uma honra para o programa me ter aqui como apresentador nesses dois. Foi uma honra meter. Credibilidade, né? E aqui agradecendo o pessoal do Benfica lá de... André da Rocha. André da Rocha que teve aqui hoje a camisa principal. Vai ficar a semana toda aí. E a do Caxias também vai ficar a semana toda porque... Merecido. Amanhã nós já vamos tirar do Caxias. Derrotou o Manchester City dos Pampas. Tchau! 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 Tchau!